Nesse momento a gente se encontra aqui na Plastilona, né? A Plastilona aqui no centro da cidade de Crata, em frente ao Banco do Brasil. E encontramos aqui com a nossa amiga que está realizando aí um evento. E vamos aproveitar aqui e, claro, falar desse evento, um evento religioso, né? E padroeiro da sua comunidade. E já aproveitando e convidando. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Tina Borges. Muito obrigada, né? Por esse momento. E assim, como cratense, antes de tudo, eu convido o pessoal a prestigiar nosso Esfocrata. Que começa agora dia 13 a 21 de julho. E logo em seguida, acabando as férias, a gente mora no Distrito Campo Alegre, aqui em Crato. E realizamos a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que faz parte da paróquia da Batateiras. E é uma festa de nove dias, né? Pedindo bênçãos à Nossa Senhora, pra toda a nossa comunidade, pra toda a nossa cidade, pras nossas famílias. E fica o convite aqui, pra os cratenses, pra os lojistas, que contribuam também com brindes, pra que a gente possa realizar bingos, sorteios, e a brilhantar cada vez mais a nossa festinha, lá no Distrito Campo Alegre. Todos convidados. Inclusive, estamos aqui na Plastilona, uma das lojas que com certeza vai contribuir, né? Com certeza. Já deixei o ofício aqui. E saindo daqui, já vou pra outras lojas. E o Antônio, que é o dono da Plastilona, junto à Gilda, sempre contribuem com um brinde pra essa festa. Contribuindo e colaborando com a comunidade. Agora, falando um pouco mais da festa. Qual é a data? Qual é o mês? Como funciona? De que horas a que hora? O horário da missa? Enfim, como funciona todo o movimento nesse evento? De 5 a 15 de agosto, sempre às 7 horas da noite, na capelinha lá do Distrito Campo Alegre. Toda a comunidade reunida, todo dia tem celebrante, tem os dias da missa, tem o dia da procissão. De 5 a 15 de agosto. Uma avaliação aqui da loja Plastilona. Qual é a avaliação da senhora desse comércio maravilhoso, onde a dona de casa encontra com certeza tudo em plástico, lona, material pra estofado. Qual é a avaliação da senhora desse estabelecimento maravilhoso, atendendo aqui todos os cratenses e caririenses? Nota 10. Assim, não tem igual o compromisso de Gilda e Antônio e como eles nos atendem. E assim, a gente encontra tudo nessa loja maravilhosa e assim, aberta a nós mesmos, cratenses, e a quem chegar. Só tenho a agradecer. Rádio Sá de Simão na Web, convidando a todos vocês para o Campo Alegre, de 5 a 15 de agosto, diretamente aqui da Plastilona, com a Tina Boj, que com certeza é a líder daquela comunidade, daquele distrito. A gente quer desejar boa sorte. E a Rádio Sá de Simão na Web aproveita e convida todos vocês. E claro, sem deixar, sem esquecer, venham para a Plastilona, onde você vai encontrar os melhores produtos, o melhor atendimento, preço e qualidade. E não deixe de participar do Espocrato. E não deixe de ir para o Campo Alegre, a festa, né? Isso, a festa. O Distrito de Campo Alegre fica logo após as Guaribas, para quem não conhece. Só uma perguntinha aqui, né, para as pessoas que, claro, que têm essa curiosidade, eu também tenho. Vai ter bandas ao vivo, algum tipo desse gênero? Assim, a gente fica buscando essas parcerias, né? Até agora a gente fechou só com a banda de música, mas para o último dia, para acompanhar a nossa procissão. E assim, no dia a dia, né, nas noites de novena, só barraca de comidas típicas, bingos, relâmpagos, sorteios, enfim. E aí, qualquer apresentação artística seria muito bem-vinda, mas eu tenho que ir em busca disso aí. E vou ainda. Aguarde, Campo Alegre! Com certeza que a galera vai. Ride, sai de Simão na Web, é só curtir.